Oi gente, tudo bom com vocês? Coradinha porque estava frio e agora esquentou e olha aqui Vamos de máscara nessa situação que estamos vivendo hoje, vamos lá! Quero mostrar para vocês hoje que ficou concluída uma casa linda e maravilhosa que eu fiz um vídeo quando eu estava grávida E agora que saiu agora pouco, a Laura já está quase aqui em um ano, né? Ela achou de bola também Mas o que interessa é que a casa ficou pronta e como vocês estão vendo aqui atrás, só um pedacinho para vocês verem que ficou fantástica Hoje eu vou mostrar para vocês a sala e cozinha integrada e vou mostrar cada detalhe que eu tenho certeza que vocês vão gostar Mas antes disso você precisa curtir, comentar, compartilhar, escrever tudo o que você está achando e compartilhar com os seus amigos Jóia? Então vamos lá! Pena que agora tem uma claridade aqui na cozinha, eu vou começar pela cozinha com vocês, tá? Então nós temos aqui a sala de jantar, a cozinha aqui Então trabalhamos bem o gesso, todos os detalhes ele acende fita de LED separado da luz central, separado desses pontos aqui E aí o móvel, aqui nós temos uma cristaleira com iluminação lá dentro, que agora não dá para enxergar muito bem por causa da claridade aqui da janela Tem LED lá em cima naquele nichão, tá? E aí faz um efeito bem legal Aqui ainda, claro, está faltando um detalhezinho, mas isso é normal E aqui nós temos um bolo, que eu acho que eu vou me fingir de louca, vou pegar um pedaço Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui então toda a parte do armário nesse tom bem nude, né? Olha que legal esse puxador aqui que nós usamos, bem prático, bem bom para abrir Olha que legal a divisão aqui da parte interna desses móveis, adoro esses gavetões, são muito práticos A parte de cima aqui também, que é basculante Olha que legal, olha a cor que é Ela é tipo uma traminha, tá vendo? Que lindo esse MDF A parte de cima do nicho ali é em laca branca E toda essa parte aqui é o quartzo branco ou celestone branco, tá? E aí gente, nós temos aqui porta-toalhas Eu faço os móveis conforme a necessidade do cliente Eu não fico seguindo o padrão, o escritório, só faz assim, não, não tem isso E aqui ó, a vida real, né? Esse posto é para lavar, que nesse caso a arquiteta também é fingida e louca e não vou lavar não E aqui do outro lado, aqui nós temos a saída para a área de festas deles ali atrás Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês Olha lá, que lindona aquela área ali atrás E aí nós temos a geladeira, a parte de torre quente, né? Dos fornos e micro-ondas aqui E aí eu fiz um cantinho aqui para dar uma quebrada Porque se vocês verem, ó, tem esse detalhe Então vocês sabem que eu gosto de usar esses cantos Para usar armário para que dê uma impressão de que não tem esse canto E como a parede aqui seguia bem longa Então eu criei essa moldura, né? Que vem um nicho E ele vem acompanhando aqui Com essa fita de LED que à noite fica muito melhor do que agora de dia E aí a ideia era colocar quadros mesmo Colocar alguma decoração, tá? Os espelhos bronze bisotê Que acompanha, é uma composição dos espelhos bronze bisotê Da área de jantar Olha que legal que ficou essa área de jantar Com esses lustres que foi bem igualzinho do projeto Olha que lustre lindo Então aqui é a vista da sala para a área de jantar e para a cozinha Olha que linda E aí, gente, aqui começa um pé direito duplo aqui na sala, ó Como vocês podem ver Então eu delimitei, ó, a sala de jantar junto ali Com aqueles espelhos da amplitude E eu fiz aquele desenho todo Para ficar um pouco mais charmoso, né? Para quebrar aquela coisa do espelhão liso E aí fez uma composição muito bonita aqui As cores das paredes também eu segui uma linha Nesse tom mais nude Aqui é a entrada da garagem E aí, gente, nós temos a parte da sala de TV que é enorme E ficou muito legal Então olha só o painel que eu fiz aqui Com esses nichos, eles não seguem tamanhos iguais Mas eles seguem, vocês estão vendo? Imagina que tem um retângulo aqui invisível Eles seguem dentro disso Com medidas iguais de separando E ele sobressai Isso que eu gosto de fazer em nichos Quando eles são encaixados no painel, tá vendo? Então ele ganha um destaque Como se eles realmente estivessem sendo encaixados ali De uma maneira mais diferente E iluminação de LED Tanto em cima quanto embaixo À noite isso aqui principalmente Faz um efeito muito legal A ideia era eles acenderem isso aqui Para assistir um filminho Então fica uma iluminação bem gostosa E como o painel era bem grande Para dar uma quebrada também no painel Continuamos com os espelhos bronze Só não é bisotê Na moldura inteira desse painel A parte de baixo também bem lisa Mais lisa possível Para não ficar tanta informação Já que a minha maior informação está aqui Isso a gente tem que cuidar muito, tá? E aí eu segui com três pendentes Que fazem esse charminho Porque no outro lado Nós temos os mesmos pendentes lá em cima Olha só Então eu trabalhei essa paredona aqui Com 3D Ó É um 3D de gesso E aí eu fiz moldura Com espelho bronze também Até lá em cima Inclusive ele faz um detalhe no teto Que a ideia é que realmente Como se ele estivesse vindo Desde lá não encaixado Mas que ele fizesse esse detalhe E aí os pendentes estão presos lá em cima Não fica tipo parecendo que estava no gesso Ele fica bem certinho em cima do sofá Então faz uma iluminação pontual para o sofá Faz uma iluminação também no 3D E do sofazão que é enorme Para cá nós temos a vista inteira Da sala de TV E da parte de jantar e de cozinha Aí lembrando que temos dois janelões aqui E aí ó Fiz o cortineiro já sempre antes, né? No projeto é tudo pensado Olha que linda essa cortina Detalhe bem delicadinho, né? Deixa eu mostrar mais de perto para vocês verem Ó, ela é vazada Tá vendo? E a parte de trás é um linho Super delicada E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto